O cara queria ultrapassar, tá aqui na contramão, faixa contínua, aí vocês entenderam o que aí? O que foi que vocês entenderam aí? Sinceramente, eu não entendi nada. É, o Fiat Uno fez ultrapassagem na dupla faixa contínua, não teve espaço pra voltar. Aí o cara do gol parou, por isso que eu digo, pra que pressa? Aí agora vai atrasar o fluxo, aí o carinha do Uno todo errado, na contramão, vai ter que esperar o fluxo, dar uma aliviada pra ele jogar para a esquerda. Galera, atitude não recomendada, evitem isso, pelo amor de Deus, eu costumo sempre falar. Não façam ultrapassagem proibida, e lá atrás vocês estão vendo aí, todo mundo fazendo ultrapassagem na dupla faixa contínua. É uma triste realidade, infelizmente. Não precisa ter pressa, vem com calma. Eu não, eu vou ficar aqui, eu não vou pro acostamento, vou esperar ele sair. É isso aí, meu povo, beleza? Rodrigo Nogueira, sejam bem-vindos ao canal Rotas do Nordeste. BR-324, mais uma vez pra vocês, trecho simples, vejam que pedra linda, essa rocha aí à esquerda. Muito show de bola. Parece uma cara de um ônibus. Com certeza, olha o ônibus da Gontígio, viação Gontígio. Muito show de bola. Quero compartilhar esse cenário lindo com vocês, bem típico de Nordeste brasileiro. Esse trecho aqui que é muito movimentado, pessoal. Dobrem a atenção, muita lombada, pedestres, meio de transporte movido à força animal. Então sigam o fluxo sempre com calma. Estamos no estado da Bahia. Aí tem gente que tá atrás de um caminhão desse, aí pensa, meu Deus do céu, que demora. Mas tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência, não precisa ter pressa. Tudo vai dar certo. Dirija com segurança, tranquilidade. Estamos passando por tanquinho de feira, ok? Nessa localidade aqui. BR-324, ela não passa pelo centro de tanquinho de feira, mas corta a entrada da cidade. Temos aí o guerreiro que do nada jogou pra Costa Rica. Por isso que eu digo sempre, vamos estar atentos, beleza? Seguindo a frente aí, vamos chegar em Riachão do Jacuípe. Entroncamento de São Domingos. Gavião. Rapim Grosso. E aí tem a via de acesso. Quem quer seguir a BR-324 pra ir pra Jacobina, ou então, pega a rotatória. Segue sempre à direita, acessando a BR-407. E segue pra Juazeiro Petrolina. Aí tá vendo aí o motociclista. É muita informação. Eu digo sempre, ó, galera. Vem com segurança, dirija com calma, não precisa ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Devagar também chega. Não entendi nada aqui. O cara queria ultrapassar. Tá aqui na contramão. Faixa contínua. Aí vocês entenderam o quê? O que foi que vocês entenderam aí? Sinceramente. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. O Fiat Uno fez ultrapassagem na dupla faixa contínua. Não teve espaço pra voltar. Aí o cara do gol parou. Por isso que eu digo, pra que pressa? Aí agora vai atrasar o fluxo. Aí o carinha do Uno todo errado. Na contramão. Vai ter que esperar o fluxo. Dar uma aliviada pra ele jogar. Para a esquerda. Galera. Atitude não recomendada. Evitem isso. Pelo amor de Deus. Eu costumo sempre falar. Não façam ultrapassagem proibida. E lá atrás vocês estão vendo aí. Todo mundo fazendo ultrapassagem na dupla faixa contínua. É uma triste realidade. Infelizmente. Não precisa ter pressa. Vem com calma. Eu vou ficar aqui. Eu não vou pro acostamento. Vou esperar ele sair. É isso aí, galera. Tá vendo que a imprudência, além de oferecer perigo, atrasa a vida do pessoal. Pois é. Não vale a pena não. Dirija com segurança. É engraçado que eu tava falando isso, né? Eu falei isso a vocês. Graças a Deus. Deu tempo parar. Deu tempo raciocinar. Deu tempo um ficar de frente pro outro. É isso? Porque tem situação que não dá tempo, não. Meteu as caras, já foi. Não tem espaço. Colisão frontal. Infelizmente. Mas graças a Deus, não teve acidente, não. Só foi desconforto. Um desgaste que não deixa de incomodar realmente. Mas é isso aí. Vamos seguindo o fluxo. Vou finalizar o vídeo por aqui, que são muitas informações. Já falei já sobre a característica do trecho. Já falei também sobre a importância de você dirigir com responsabilidade. Não ser imprudente. Fazer sempre ultrapassagem previstas e corretas. Seguras. Respeitar o limite de velocidade. Porque essa é a melhor forma de se viajar. Tá bom? BR-324. Já passamos do trecho de tanquinho de feira. Estado da Bahia. Lembrando que eu presto serviço de rotas personalizadas. Você que quer viajar para qualquer lugar do Nordeste e no Brasil. Me chama no Instagram. Lá vou te passar o meu WhatsApp. Vou fazer a consultoria da sua viagem. Entregando 100% da informação atualizada. Melhor trecho. Melhor rodovia. A ordem cronológica em uma tabela para que você faça uma viagem totalmente segura. Tá bom? Por um precinho que cabe no orçamento de todo mundo. Basicamente uma ajuda de custo aí para que esse projeto Rotas do Nordeste esteja sempre o bom andamento no intuito de colaborar com a informação. Então, recapitulando. Precisa viajar. Precisa de uma rota personalizada em PDF com 100% das informações do trecho. Como tá passo a passo. Ainda entrego para você de brinde um procedimento operacional padrão em rodovias. com informações de segurança, com prevenção de perdas, furtos, entendeu? Prevenção de assaltos e ações delituosas. Muitas dicas que irão cooperar com o conhecimento dos senhores. Me chama lá no Instagram. ArrobaRotas__do__Nordeste. Vou te passar o meu WhatsApp e iremos interagir. Valeu? Um beijo no coração. Voltem sempre. Saudações. E até os próximos vídeos.